Música Águas de restauração e frigênio Derrama sobre mim Tua chuva Derrama, Senhor Tua chuva Tua chuva Tua chuva Tua chuva Tua chuva Eu vou Eu vou me encharcar Quero dançar Não vou me esconder Quero beber Eu vou me encharcar Quero dançar Música 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 fraquezas não sei como devo perdi, Espírito Santo vem interceder por mim todas as coisas cooperam pro bem pra aqueles que amam a ti Espírito Santo vem orar por mim e o seu comando estou perdido só Deus sabe a dor que estou sentindo meu coração está ferido mas o meu clamor está subindo estou clamando estou perdido só Deus sabe a dor que estou sentindo meu coração está ferido mas o meu clamor está subindo clamando ao Espírito Santo de Deus que venha falar por nós muitas vezes nós não conseguimos falar ao Senhor aquilo que o nosso coração deseja mas o Espírito Santo de Deus ele é o nosso consolador é aquele que intercede por nós muitas vezes quando nós não conseguimos nem expressar aquilo que sentimos o Senhor nos ama de tal modo que enviou o Espírito Santo de Deus consolador pra que esteja intercedendo por nós e falando aos nossos corações hoje quando iniciamos mais um culto ao Senhor quando nós temos o prazer de estar na casa do Senhor pra louvar o nome dele e buscar ao Senhor de todo o nosso coração de toda a nossa alma vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor dizendo assim eu te busco Senhor eu te procuro e eu sei que o Senhor está aqui nessa noite amém eu te busco te procuro a ver no silêncio do exal eu te busco toda hora espero em ti revela-te a mim conhecer-te eu quero mais Senhor te quero mais quero ouvir tua voz Senhor te quero mais quero tocar-te Senhor te procuro a coroa eu te procuro a coroa conquistar vou lutando vou lutando vou lutando nada pode me impedir eu vou te seguir conhecer-te eu quero mais Senhor te quero quero ouvir tua voz Senhor te procuro a paz eu quero ver Senhor te quero mais Seguindo para o alvo eu vou A coroa conquistar Estou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Ouvir tua voz, Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz eu quero ver Senhor, te quero mais Queremos mais o Senhor na nossa vida Pois Ele é o nosso Mestre A Deus nós entregamos o barco do meu ser Como diz na canção Ele diz que Ele navegue por mim E eu não me preocupo com mais nada Pois o Senhor é bastante pra mim A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu mestre A Deus eu entreguei No barco do meu ser E entrei no mar afora Na mão te naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto que me amas As sombras grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho O meu caminho é do mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre Minha esperança é meu mestre O meu caminho é do mestre Perceber o quanto Deus nos ama Que Deus e o seu filho Para morrer no nosso lugar Minha esperança é meu mestre Minha esperança é meu mestre O seu amor O seu amor é do mestre O seu amor é do mestre E o meu amor é do mestre O seu amor é do mestre O seu amor é do mestre O seu amor é do mestre Ele me quer Oh, Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Ele me ama Oh, Ele me amou Ele me amou Tem ciúmes de mim Tem ciúmes de mim O seu amor é como um foragão E ele me renda ao vento Com misericórdia Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Concebo com maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me amou Ele me amou Oh, Ele me amou Oh, Ele me amou Ele me amou Oh, 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 Ele me amou Com um beijo apaixonado Meu coração dispara Eu pego a ser esperado Não tenho tempo para perder com esse sentimento Oh, Ele me amou Oh, Ele me amou Oh, Ele me amou Ele me amou Ele me amou Oh, Ele me amou Ele me ama Ele me ama Obrigado Senhor Deus por tão grande amor, ó Pai Obrigado Deus por nos amar, Senhor Deus Ao ponto de se dar, Senhor Deus Ao ponto de morrer por nós E vivo estar, Senhor Deus, ao nosso lado Sempre, Senhor Deus, nos amando, protegendo Obrigado Senhor Deus por nós podermos nos declarar ao Senhor Por tão grande amor Em nome do Senhor Jesus Amém, Senhor Jesus Os irmãos podem se assentar Eu gostaria de apresentar pra vocês Os nossos amigos Eu vou chamar até o Dalto aqui Que deram uma força pra gente aqui no louvor São lá de Ponta Grossa, pessoal especial Boa noite, né irmãos? Tá o Ricardo, hoje a Dani É um casal músicos Lá da igreja Batista Rio Verde Foi a igreja de onde nós fizemos parte Onde nós congregamos lá em Ponta Grossa E eu perguntei pra eles se eles queriam cantar hoje Eles falaram que queriam, né? São bem fominha pra cantar, né? Então, eles estão aqui hoje Como todo músico, né? Mas eu não sou assim não Mas eles gostam muito de cantar Eles gostam muito de estar participando E hoje eles estão aqui Eu queria que a gente orasse por eles Eles vão estar retornando amanhã E eles têm um trabalho muito específico Lá na igreja Eles são luz Não só luz no mundo Mas são luzes e carvalhos também de justiça, né? Como a palavra fala lá naquele lugar E nós fomos muito amados por eles A gente já brigou A gente já quase se estapeou já Lá na igreja, lá Música é um bicho esquisito, né? O Ricardo é meio grandão desse tamanho assim, né? Então, mas a gente teve uns estresses lá e tal Mas nada que o amor de Jesus Não pudesse renovar tudo de novo, né? Já ouvi falar uma vez que quando a amizade às vezes quebra, assim, alguma coisa Assim, é como se fosse um cristal Que não se restaura de novo, né? Mas nós somos filhos de um Deus que tem poder para restaurar até os cristais Nós temos a nossa amizade restaurada O Senhor restaurou Há muitos anos atrás já E hoje eles estão aqui nos visitando Então eu vou orar por eles Queria que você também estivesse orando junto comigo por eles nesse momento Pode ficar sentado mesmo onde você está Queria que você colocasse na sua mente o trabalho que eles têm lá na música Assim como nós temos aqui Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de te louvar Deus, é muito bom cantar ao Senhor Dizer para o Senhor que o Senhor nos ama Dizer o quanto o Senhor é importante para nós Dizer que a nossa vida é do Senhor, nosso Mestre E que o barco do nosso ser Quem está no comando é o Senhor Deus, eu queria pedir ao Senhor agora neste momento pelo Ricardo e pela Dani Que no retorno deles, ó Pai, eles possam ser acompanhados pelo Senhor Que naquele ministério, ó Pai, que eles têm lá Naquele local, Senhor, no Rio Verde Na Igreja Batista Rio Verde Que eles possam ser luz Não só, ó Pai, luz do mundo, ó Pai Naquela região Mas que eles possam também continuar sendo pilares, ó Pai De sustentação, ó Pai, daquele local Que o Senhor os use Para falar, ó Pai, aquilo que precisa ser dito E que o Senhor também lhes dê, ó Pai Uma forma tardia, ó Pai, de se irar Uma forma tardia, ó Pai, de se levantar Mas que eles continuem sendo isso que sempre foram, ó Pai Pais naquele lugar Mansos naquele lugar Que eles continuem assim, Senhor E que o Senhor os fortaleça Para que eles possam continuar sendo carvalhos naquele lugar Deus, eu quero te agradecer pelo nosso grupo de música Aqui da nossa igreja Que hoje é enriquecido, ó Pai Com o talento deles Muito obrigado porque eles se disponibilizaram, ó Pai A estar também aqui ministrando com a gente Nós agradecemos ao Senhor pela vida deles Em nome de Jesus, amém Com o talento deles Senhor, Tu me sondaste e me conheces Conheces o meu deitar e o meu levantar Por onde eu irei do Teu Espírito? E pra onde fugirei da Tua face? E se tomar as asas da alfa Se habitar nos extremos do mar Até aqui a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Se disser que as trevas me encobrirão E a noite escurece ao redor As trevas e a luz são iguais pra Ti Noite brilhar como o dia E se tomar as asas da alfa Se habitar nos extremos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Eu Te louvarei Te louvarei Te louvarei Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Tu criaste-me Senhor Tu criaste-me Senhor Formaste-me antes de nascer Te louvo porque de um modo maravilhoso Tu me formaste E se tomar as asas da alma Se habitar os estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Estarei nos braços de Deus Hoje de uma forma especial O nosso culto é o culto da escola bíblica dominical Nós desde domingo passado estamos chamando a igreja Para a escola bíblica dominical Nós estamos junto com os professores Trabalhando, reestruturando Para o ano de 2013 A escola bíblica dominical Então nós pedimos para o pastor Que estivesse cedendo O culto de hoje para ser dirigido E para ter um formato um pouquinho diferente Um formato de uma escola bíblica dominical Quem sabe você que nos visita Ou alguns irmãos Ainda não conhece como que funciona a escola dominical Então nós viemos hoje trazer a escola dominical Para dentro do culto da noite Para que você prove um pouquinho também Como é a escola bíblica dominical Nesse ano nós temos um projeto De cada membro ser um aluno Então nós temos um grande desafio Para esse ano Cada membro um aluno na escola bíblica dominical E na noite de hoje nós vamos fazer Como nós costumamos fazer na escola dominical As divisões de classe Todas as crianças Os jovens, os adolescentes e os adultos Terão a sua classe Você vai provar hoje como funciona A escola bíblica dominical Aqui na nossa igreja Eu quero chamar a Sula e a Karina Elas vão estar com as crianças Com os pequenos Até sete anos Então as crianças até sete anos Vão estar com a Sula Mara e com a Karina As crianças que têm essa idade Até sete anos Podem estar se dirigindo Até seis anos Perdão Com a Sula e com a Karina As crianças De sete a oito Vão estar com a Vanessa As crianças de sete a oito anos Com a Vanessa Também podem estar se dirigindo Lá para a classinha já Com a Vanessa De oito a treze Vão estar com a Andréia De nove a treze De nove a treze Vão estar com a Andréia De nove a treze anos Aqui com a Andréia De quatorze anos Até os trinta É considerado jovem Então vai estar com o Luciano Até trinta anos Com o Luciano A sala É com o senhor A classe de discipulado Estará com o pastor Os irmãos que estão no discipulado Estarão lá na classe com o pastor O discipulado Os novos crentes Todos estarão lá com o pastor Homens e mulheres Todos juntos E você Que tem um pouquinho Mais de trinta anos Ou Né Trinta e um Vai ficar aqui Com o irmão Gilberto E com o Eliseu Que são os professores Da classe de adulto Nós queremos pedir Que os irmãos venham Para as duas colunas centrais Porque nós estaremos Trabalhando a escola Bíblica dominical Para as duas fileiras centrais Aqui irmãos Aí eu vou pegar os pirulitos Aí eu vou pegar os pirulitos lá O Dalton Trinta é pra lá Você já Vinte e oito Eliseu também Nossa Muito fio aqui Aí Aí deu Pujou Aí Beleza Ah tá Vai ter pirulito Nossa benção né Pirulito aqui hoje As crianças vão ganhar E nós os adultos também vão Bom Como diz um ditado aí Bem conhecido de todos né Que a gente já ouviu Você certamente já ouviu Que Se Maomé não vai à montanha A montanha vai Até Maomé E é o que aconteceu aqui hoje né A gente tem Como a Tati falou A gente Tem estado assim Que nós tenhamos conhecimento Que a gente aprenda Que a gente cresça né Como diz a palavra Que devemos aprender Crescer no conhecimento Da graça do Senhor Para que a gente consiga Chegar a algum lugar Em tudo na vida é assim Fizemos o primeiro O segundo O terceiro grau E por aí vai Então Com a nossa vida espiritual Não é diferente também Então Que bom que Que os irmãos estão aqui E que Essa ideia foi que Para que Aqueles que não Não podem participar Não tem vindo pela manhã Possam estar Conosco aqui Pelas manhãs de domingo Participando Aprendendo com a gente Da palavra de Deus Compartilhando Porque é Com certeza Uma benção para nós A gente está estudando Um assunto bem interessante Um tema que trata-se Dos conflitos da vida Muitos não devem ter a revista Depois a gente pode providenciar Uma revistinha Que nós temos Que são temas bem atuais Muito importantes para nós E que Tenho certeza que será uma benção Para a tua vida Para a minha vida Temos aprendido juntos aqui E que você possa estar Com o seu coração A sua mente aberta Para que O Senhor possa falar conosco Que possamos sair realmente Deste lugar Diferente de como entramos Porque É para isso que viemos aqui Nós já adoramos Já cantamos ao Senhor E Eu gosto de uma De uma Uma palavra que diz Que Alguém disse que Existe um grupo de pessoas Muitos procuram a Deus As religiões As pessoas buscam a Deus Em toda parte São através das seitas Religiões Filosofias Mas Existe um grupo Que Deus procura Né Esse grupo quem é São aqueles Que O procuram O adoram Em espírito E em verdade Esse é o grupo Que Deus está procurando Né Nós conhecemos a palavra Temos N exemplos Na palavra de Deus Acerca deste Deste assunto De estar realmente Buscando A Bíblia diz Em Jeremias 29 Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo O vosso coração Né Tem uma passagem Que Jesus É É muito conhecida De todos Jesus estava Na multidão E aquela Aquela mulher Que tinha aquele problema Do fluxo de sangue Já havia 12 anos Que ela vivia Aquela Com aquela doença E na Para a época Que ela vivia A cultura deles Ela não podia estar No meio das pessoas Assim como os leprosos Também não poderiam Eles tinham que marcar Marcar suas vestes Né E não poderiam Estar Num lugar como este Não poderiam Não podiam Frequentar Os lugares Né Não podia Estar à vontade Na Na sua Na sua comunidade Nos lugares Que frequentavam E ela Havia 12 anos Que sofria Com esse problema Você deve Já ter lido Sobre isso E Ela então Um dia resolveu E Ela falou Não Eu Ouviu falar de Jesus Eu sei que ele É a minha solução Jesus Vai me curar E ela já tinha gasto Tudo o que tinha Com remédios Com tudo E ela Tomou uma decisão Naquele momento Que Ela iria Através do seu encontro Com Cristo Ela seria Restaurada Daquele problema Ela não tinha nada a perder Ela Ela sabia Do que ia passar E Que ela não poderia estar lá E quando ela soube Que Jesus estava passando Na multidão Ela entrou no meio Foi se arrastando E ela disse com ela mesma Se eu apenas tocar A hora dos seus vestidos Eu serei curada É algo que entrou No seu coração Porque com certeza Ela vinha buscando Ela vinha Já com esse sentimento No coração E assim ela foi Ela fez E ela foi Se arrastando Deve ter Sofrido muito Para chegar Porque não poderia chegar Até perto Até porque Pelo seu problema E quando ela chegou Na multidão E ela tocou Conseguiu tocar Nas vestes do Senhor É O Senhor parou Ele disse Alguém me tocou Então Isso é muito forte Alguém me tocou Nós vemos Templo Outros lotados Igrejas cheias E Quantos Será De nós Que estão ali Que realmente Estão com o coração Aberto E querem realmente Tocar o Senhor Quantos de nós Entramos na igreja A gente vem aqui Nas quartas Domingos E tal E temos alguma coisa Lá dentro do coração E algo que está ali Que Está nos incomodando E que Precisa ser colocado Para o Senhor E muitas Às vezes A gente vai Convivendo Com essa situação Mas o Senhor Sabia Ele sabe O que cada um Hoje aqui Está passando O que você Está sentindo Nesse momento Com que propósito Você veio Neste lugar Nós não planejamos A gente não imaginava Que fosse Assim hoje Mas o Senhor Quer realmente Nos dar uma bênção Especial Que a gente Realmente Saia deste lugar Diferentes E aquela mulher Recebeu a bênção Que ela procurava E ela foi tocada O Senhor disse Alguém me tocou E os discípulos O Senhor Mas como A multidão Te aperta Como que o Senhor Diz alguém Mas como é que a gente vai Porque alguém Me tocou diferente Ele disse Eu senti Porque de mim Saiu o poder Então foi um toque Diferente E que realmente A gente Esteja com esse coração Com essa disposição Diante de Deus Para Receber Do Senhor Aquilo que buscamos Que a nossa Vinda para cá Que a gente Não seja apenas Que a gente Não nos tornemos Apenas religiosos Porque é o que Tem muito por aí Mas a gente Realmente está querendo Compromisso com Deus A gente quer Vida com Deus Por isso Essa ideia Por isso Essa ênfase Que a gente está dando Que o pastor Sentiu também no coração Os dirigentes A liderança Da igreja Acerca deste assunto De aprendermos A palavra de Deus Porque precisamos Saber Para que a gente Não perca Aquilo de bom Que a gente recebeu Do Senhor Que é a sementinha Que a gente recebeu Do Evangelho Uma vez entrou aqui Ouviu aquilo Com alegria E aí Se não houver Um tratamento Se não houver Um aprendizado A gente A tendência É o adversário Das nossas almas O inimigo Realmente vir E roubar isso da gente Então por isso Temos que aprender Estar com desejo Mesmo no coração De aprender A palavra de Deus De buscar o Senhor E Então Hoje nós Estamos estudando Como já disse Para os irmãos Os conflitos da vida Acho que nem todos Aqui tem a revistinha Quem tem Levanta Aqui Acho que A maioria não tem Nós temos Estudado Este tema Que É bem atual Trata Dos conflitos Da vida Nós Estudamos Na semana passada Sobre Sobre Finanças Já estudamos Sobre alcoolismo Ira Hoje nós vamos falar Sobre a inveja Algo bem interessante Que Muitas vezes Passa Passa batido É algo assim Corriqueiro Que a gente Sabe E até Motivo de piada E tudo Mas é algo assim Muito sério Que a Bíblia trata Sobre isso E Deus quer falar Conosco hoje A respeito deste assunto Nós já falamos De filhos de lares Desestruturados Pela manhã E hoje Agora à noite A gente vai tratar Sobre a inveja Queria orar Neste momento Mais uma vez Queria que você Abaixasse sua cabeça Por um momento Pai querido Nós Te agradecemos Senhor Por estes momentos Que podemos estar Aqui na tua presença Pai Eu apresento Assim agora Pai Cada vida Que está aqui Aqueles que estão Aqueles que não puderam Estar aqui também Senhor Abençoa Abençoa as famílias Aqui representadas Senhor Ser conosco Senhor Dá-nos entendimento Da tua palavra Pai Que o teu Espírito Santo Esteja Realmente falando Nos nossos corações Senhor Aquilo que o Senhor Deseja Que saibamos Senhor Aquilo que o Senhor Quer Falar conosco Compartilhar conosco Pai Dá-nos Seu entendimento Que o Espírito Santo Esteja Abrindo realmente As nossas mentes O nosso coração E que todo espírito Contrário Senhor Que seja repreendido No nome de Jesus Que realmente A tua palavra Possa cair No nosso coração Senhor Como uma semente Em terra boa Pai E que possa produzir Pai Para tua honra E para tua glória Senhor É que nós oramos No nome de Jesus Amém Bom É Para começar Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia No livro de Atos Deixa eu deixar os pirulitos Aqui Atos capítulo 7 Na verdade A Bíblia Ela Nós encontramos Muitas Este assunto Ele é muito falado Na Bíblia No Novo No Velho Testamento Atos capítulo 7 Versículo 8 ao 10 A gente separou Alguns apenas Porque a gente tem pouco tempo Então Atos capítulo 7 Do verso 8 Ao verso 10 Eu vou ler aqui Na minha versão Você pode acompanhar Na sua aí Então Atos capítulo 7 Atos vem lá no final Depois de João Mateus Marcos Lucas João E Atos Aqui nós temos um exemplo Muito Muito claro Dessa questão Que é a inveja Desse sentimento Muito triste Que brota no coração Então diz assim A palavra de Deus Começando Versículo 8 E deu a Abraão A aliança Da circuncisão Por isso Abraão gerou Isaac E o circundou Oito dias depois Do seu nascimento Mais tarde Isaac gerou Jacó E este Os doze patriarcas Os filhos de Jacó Os patriarcas Tendo inveja De José Venderam-no Como escravo Para o Egito Os patriarcas Que eram os filhos De Jacó Eles Com inveja De José O venderam Como escravo Para o Egito Mas Deus Estava com ele É a história A gente já conhece Você já deve ter assistido Muitas vezes Inclusive tem passado Muitos filmes Já pudemos ver Acerca dessa história Bem interessante De José do Egito E exemplifica bem isso Que a gente vai Conversar hoje Que esse foi Um dos exemplos Que gerou Essa situação toda Muito triste Na vida de José Os próprios irmãos Vendendo Os irmãos vendendo O próprio irmão Por causa De uma inveja Deus tinha um plano Na vida de José E Então eles achavam Que José era o cara E era o tal E eles não aguentavam E aquilo foi tomando forma No coração Dos irmãos E chegaram ao ponto De Queriam até matá-lo Mas Aí o outro Não, não Pera aí Vamos fazer diferente Vamos Vender ele Vamos ganhar algum dinheiro E tal Mas esse foi um sentimento Que entrou no coração E Tudo começou Pela inveja E O que que é inveja? Então queria que você Participasse comigo Desse Para que não fique Assim tão cansativo Até porque eu não sou pastor O pastor me botou na fria Aqui hoje E O Rony disse que eu vim Com roupa de pastor Mas Mas Então que você possa Realmente participar também Então vamos falar O que vem a ser a inveja A gente leu agora Então No livro de atos Isso Deixa bem claro O que que é inveja É É algo Muito Um sentimento Na verdade Um sentimento triste Eu Até li aqui A irmã me emprestou um livro aqui Que depois eu Eu gostei muito De uma Uma observação aqui Que a gente confunde muito Inveja Ciúme Contenda Cobiça Que na verdade é diferente Então o autor fala aqui assim O ciúme Na verdade ciúme, cobiça E inveja é bem diferente Então o ciúme o que é? É querer manter o que se tem A cobiça é querer O que não se tem E a inveja É não querer que o outro tenha Quer dizer É bem diferente Então o ciúme é você querer manter O que você tem E a cobiça É querer O que não tem Eu não tenho Eu fico cobiçando aquilo Que o Dalto tem Né? É E a inveja É não querer Que o outro tenha Então é bem diferente Né? Então é um sentimento É Um sentimento Nocivo A nós Né? Que nós Uma vez Que entra no coração Ele Certamente o diabo Trabalha Que ele não é bobo Nem nada E ele trabalha Em cima disso daí Para nos entristecer Né? Assim como o ressentimento Como a cobiça E tantas outras coisas Né? A Bíblia trata desse assunto Lá em Gálatas Que na verdade São chamadas como As obras da carne Né? É Então Alguém disse assim Eu não posso evitar Que Que o urubu Fique voando Sobre a minha cabeça Né? Mas eu posso evitar Que ele sente Aqui na minha cabeça E faça alguma coisa Né? Então quer dizer Isso eu posso evitar Né? Então você tem um sentimento Algo que entrou no coração Você tem que submetê-lo a Cristo Levar aquele pensamento Aquele sentimento Cativo A Cristo Né? E algo que vai te fazer mal Então se a gente não tratar isso Certamente Ele vai Nos atrapalhar Ele vai O inimigo vai trabalhar Em cima daquilo E com certeza Aquilo vai minar E daqui a pouco a gente Perdeu a bênção Perdeu a alegria De estar no meio dos irmãos Já não tem mais comunhão A gente já não sente mais prazer Em estar Nas reuniões da igreja E tudo começa assim De repente Uma bobagem A toa O irmão não me cumprimentou Lá na igreja hoje Aquele irmão Acho que não vai com a minha cara Não gosta de mim Acho que não vou mais Naquela igreja também Não vou mais lá Porque Estão tudo engomadinho Aqueles caras E Acho que eu vou Vou para outro lugar E aí ele vai na casa Do outro irmão também Começa a falar aquilo E aí começa o negócio Já começa a pegar fogo E aí Um ficou triste É eu também Aquele pastorzinho lá Também não Acho que ele Não Não vou com a cara dele E aí começa Quer dizer É um negócio que entrou no coração Eu costumo falar assim Quando alguém chegar na sua casa Para falar alguma coisa Falar de algum irmão De alguém Fala assim Irmão vamos orar então Pronto Acabou Não tem mais conversa Então a gente sabe Que o adversário Ele trabalha Ele não é bobo Ele O objetivo dele É usar situações Sabe o meu ponto fraco E o teu ponto fraco E ele sabe De que maneira Vai nos atingir Então você conhece muito bem A parábola do semeador Que Jesus falou Aquela parábola Que a sementinha chegou E uma caiu entre as pedras Não tinha raiz E a outra E aí vai Por aí vai E aquela que caiu Em terra boa Que foi o coração Que estava aberto Para o Senhor Ela frutificou E aí produziu E foi uma bênção Então é algo É um sentimento Na verdade Destrutivo Você deve ter passado Por situações assim Eu já passei por isso também Em situações de trabalho Geralmente é assim Onde a gente convive Uma parte do tempo No trabalho Na família E eu passei Algumas situações assim Me lembro muito bem Que eu não tinha mais Prazer em voltar Para o meu trabalho Aquilo estava me destruindo Aquilo estava acabando comigo E eu não sabia mais Como voltar para lá E estar no meio Daquelas pessoas E eu precisava trabalhar E aí eu Abri a palavra de Deus E aí o Senhor Falou comigo Ele Falou Olha Bendizei Os que vos maldizem E ore Por aquele Que te persegue Aí isso Quer dizer assim Que você tem que Falar bem Daquele que fala Mal de você Isso é duro O camarada Vive falando mal De você Para todo mundo Você tem que Falar bem dele E orar Por aquele Que te persegue Aí eu falei Senhor Isso é fácil Para o Senhor É fácil Falar é fácil Mas Eu falei Mas Senhor Em obediência A tua palavra Eu vou fazer isso E Gilberto Pois não Aqui Opa A gente vai dar um suporte Se alguém quiser comentar alguma coisa Amém Vai ter o microfone de apoio aqui Amém E é dentro disso que o Gilberto Aí tem o pirulito aqui E daí tem o pirulito Para quem fala ali E aí dentro disso que o Gilberto falou Eu até gostaria de citar o texto Que vai Vai de encontro até Obrigado Viu Já para dar o exemplo É que eu também sou professor Posso ganhar o pirulito? Amém Não, ele já interrompeu Já foi o primeiro a se manifestar Então ganhou o pirulito Vai contra Esse negócio da inveja Vai contra aquilo que o senhor fala De se alegrar com aqueles que se alegram É você Invejar aquilo Não querer que o outro tenha Algo Vai contra Esse sentimento E eu acho que é até mais difícil Você fazer isso Se alegrar com o que se alegra Do que se entristecer Com quem está triste Ah, o fulano quebrou o nariz E eu vou ficar triste com ele Pá, bacana Que pena que foi o seu nariz Que quebrou Mas agora Pô, eu ganhei uma grana preta E eu nada Na empresa acontece muito isso Ah, por que Eu que tenho criança pequena Eu tenho duas Mais ou menos a mesma idade Se eu der alguma coisa Para uma A outra Meu Deus do céu Se eu não der Então esse sentimento Já é uma coisa assim Que cresce com o ser humano E se a gente não tolir isso Na nossa vida Vira algo assim Que gera realmente Uma raiz Maléfica De amargura Algo de amargura Assim Que você vê os outros Se dando bem E eu nada E tal Então você começa A criar esse sentimento E a Bíblia diz Que o pecado Ele vem à porta E convém a gente Dominar isso Eu por exemplo Sou alvo de muita inveja As pessoas olham para mim E falam Meu Deus Geralmente os invejados São os mais invejosos Por causa da altura Alguma coisa Aquele baixinho Com aquele microfone Com aquele fone de ouvido Eu não sei se é a beleza Se é a altura Não sei o que é O cabelo O cabelinho Algo assim nesse sentido Então se alguém quiser Comentar alguma coisa É por aí mesmo Eu levo o microfone Até vocês Vocês podem comentar E é um pirulito Só concluindo aqui O que eu tinha começado Me perdoem por falar Da minha história Mas eu achei bem oportuno agora E como diz a palavra Bem dizer Os que vos maldizem E orai por aqueles Que te perseguem E aí eu Era uma situação de trabalho E eu comecei Eram duas pessoas Que estavam ali Maquinando contra mim Para puxar o meu tapete E aí então eu Falei Bom, eu vou fazer aquilo Que o senhor Mandou fazer Vou procurar bem dizer Os dois Falar bem deles E vou orar por eles Aí eu comecei A procurar Enxergar nas pessoas Naquelas pessoas O que eles tinham de bom O senhor falou Você vai ter que bem dizer eles Se vira Aí eu comecei a olhar Vou ter que encontrar Alguma coisa boa Nesses caras Aí trabalhavam comigo Eram meus subalternos E eu tinha o poder Eu tinha autonomia Para simplesmente Dispensá-los Mas eu peguei E comecei a ver E o senhor começou A mostrar para mim Me dar estratégias Que a Bíblia nos dá estratégias O senhor Você pode encontrar Na Bíblia isso O senhor nos dá situações Nos mostra caminhos Para resolvermos os problemas E aí eu comecei A enxergar aquilo de bom Que eles tinham Aí o que eu fiz Foi uma direção de Deus Que eu comecei a orar Quando eu comecei a orar Deus colocou Me deu uma luz Eu tenho certeza Que veio de Deus Aí eu comecei a orar Aí o senhor falou Você vai chamar ele E você vai falar Para ele Você vai falar bem dela Para ele Que era um casal E você vai fazer Vai chamar ela E vai falar bem dele Para ela E aí eu comecei A falar assim Mas eu não vou estar mentindo Eu vou falar a verdade Porque eu comecei a enxergar Procurar o que eles tinham de bom E eu comecei a bem dizer Realmente Os dois estavam me mal dizendo E eu chamava ele E falava Olha Maurício Você A gente Você sabe como é que é E a nossa amiga Ela tem potencial Poxa Vocês podem ser promovidos E tal E comecei a falar bem dela E falar Vocês me ajudam Eu preciso Eu sou gerente Eu preciso de vocês Nós temos que ser uma equipe E tal E falando bem Da colega Para ele E ao mesmo tempo Falava bem também dela Para ele E aí os dois ficaram meus amigos E ficou tudo bem Foi uma bênção Eles não tinham mais como Falar mal de mim E tiveram que se aliar a mim E tiveram que confiar em mim Porque eles viram que eu estava Sendo sincero no que eu estava falando Não era jogo Não era estratégia nenhuma Era algo que veio de Deus mesmo E eu comecei a orar por eles E aquele sentimento ruim Que eu tinha no coração Passou Passou porque Nós não temos nada de nós mesmos Mas Deus é que coloca no nosso coração Esse sentimento O Espírito Santo É que coloca no nosso coração Nós não somos bons Jesus disse que não tem nenhum bom Nós temos atitudes de bondade Que vem de Deus Que vem do Espírito Santo Quando você sente assim Você tem um sentimento no coração Por alguma pessoa Assim Puxa, preciso ajudar aquela pessoa Nossa, olha Estava mó frio Ele estava só com uma blusinha Uma camisinha assim E você sentiu no teu coração De pegar alguma coisa E ajudar aquela pessoa Isso não é porque você é bom É porque Deus colocou no teu coração Falou, ajuda ele ali Isso vem de Deus Então é do Senhor mesmo Bom Então vamos cair no nosso tema Que é o que interessa O que vem ser a inveja Segundo a definição aí do Aurélio E diz assim Que a inveja É uma das definições É o desgosto Ou pesar Pelo bem Ou pela felicidade de outros Ou ainda como desejo Violento de possuir um bem alheio Quer dizer, você fica triste Porque aquela pessoa conseguiu aquele negócio E você não conseguiu Você não tem aquilo Mas ela está prosperando Ela está sendo abençoada E aí aquele sentimento Começa no teu coração Poxa, por que ele tem Eu não tenho Poxa, mas eu sou Eu tenho mais capacidade Eu sou mais bonito Eu sou mais Eu sou cara, né Como disse o Eliseu Por que ele consegue? As coisas eu não consigo Então é o sentimento Que está lá Que está brotando no coração E aí como o Eliseu colocou aqui Lá no comecinho Em Gênesis Quando aconteceu isso Gênesis capítulo 4 Você pode abrir a sua Bíblia aí? Que foi o início de tudo, né O Senhor falou assim Olha, o desejo O teu desejo é contra você Cumpre a ti Dominá-lo Que foi a história de Caim e Abel Que ela é mais conhecida A gente está careca de ouvir essa história já Caim Gênesis capítulo 4 Que nós sabemos que Abel ofereceu a sua oferta Caim também ofereceu Deus aceitou a oferta de Abel E não aceitou a de Caim Por quê? Porque havia inveja no coração dele O Senhor disse a Caim Capítulo 4, versículo 6 em diante Por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem Não será aceito Mas se não fizer Saiba que o pecado O ameaça A porta O pecado está à porta Ele deseja conquistá-lo Mas você Deve dominá-lo Então existem coisas Que Deus tem que fazer por mim Que eu não posso fazer Foge a minha alçada Mas existem situações Que eu tenho que fazer Sou eu que tenho que resolver Eu não posso ficar sentado Esperando o anjo do céu vir E resolver o problema pra mim É eu que tenho que resolver Passou uma situação aí E aquilo me fez tropeçar Como Jesus disse Se o teu olho te fizer tropeçar É melhor você arrancar ele E entrar com um olho só Do que você ir com os dois Pra perder a vida eterna Então Eu passei por aquela situação O pecado está à porta Cumpre a mim Dominá-lo O diabo não pode nos levar a pecar Ninguém Nada Pode nos fazer pecar Sou eu que resolvo pecar Não sei quem aqui assistiu Aquele filme Advogado do diabo É bem interessante Ele fala Chega uma Eu não tenho nada com isso Você que resolveu Eu só dei uma forcinha Eu mostrei pra você A sugestão E você resolveu fazer Então O nosso inimigo O nosso adversário Ele não pode Nos tocar Isso está na palavra de Deus Ele tem que chegar lá De prancheta Lá e pedir autorização Aqui o Dalto Aqui Pilulito pra ele aqui Voltou a pilha É Eu ouvi Ouvi de um pastor Eu compartilhei isso com o pastor Leandro Uma vez já De que a gente pode Enfrentar o diabo E ser vencedor Nós enfrentamos o diabo Sem Sem pestanejar Brigamos E vencemos Mas nós não podemos vencer O pecado Nessa forma de brigar Exatamente Ou seja Nós podemos Nós podemos É É É Vencer Satanás Expulsá-lo Aliás isso Sem unhas de autoridade Várias pessoas fazem E nem por isso Só que ele vai e volta De novo É Nem por isso Naquele dia Jesus vai conhecer Essas pessoas Exatamente Ou até mesmo Alguns de nós Foi o sermão De domingo passado Inclusive Mas aí eu ouvi o seguinte Quando você encontrar O diabo Você pode pegar ele Pegar pelo chifre Rodar Pegar pelo rabo E dar dez voltas Jogar ele fora Que ele vai Mas se você encontrar O pecado na sua frente Sai correndo Sai correndo Com certeza Você sai correndo E já que o irmão citou José José quando estava Com a esposa Daquele Eu não sei o que ele era Se ele era algum príncipe Ou algum chefe Alguma coisa lá no Egito É do faraó Mulher do faraó Eu não sei se era Mulher do faraó Era alguém Mulher do faraó Potifar Potifar Exatamente Potifar E ele Simplesmente Ele sai correndo Ele sai fora Ele não discute Ela Ela estava sem as vestes Sem a roupa Largou a camisa na mão dela E ele saiu correndo Fugiu Ele saiu correndo Porque ele sabia Contra aquilo Ele não podia Estava mais sendo homem Para ele era complicado Então ele saiu correndo Então com o pecado A gente foge A gente foge E contra Satanás A gente pode até Partir para a briga Mas com o pecado A gente foge Ele já estava vencido Se você tomar posse A palavra diz isso Porque resistir o diabo Ele fugirá de vós Como é que vence o diabo Resistir Resistir o pecado Ele foge de vós E Jesus venceu Venceu o diabo Venceu a tentação De que maneira? Ele venceu Através do que a gente Está fazendo hoje aqui Está escrito Ah, mas não está escrito Que o diabo conhece a palavra Não, porque Você pode pular daqui Porque não sei o que Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Então eu tenho que ter Conhecimento da palavra Daí a importância Da gente saber Do que está escrito Na palavra Do que Deus Do que Deus nos concedeu Da procuração Que nós temos Outorgada Para nós Daí A importância De conhecermos Então eu queria saber De você agora O que você pensa Por exemplo Será que Será que você Já sentiu? Quem aqui já sentiu? Teve esse sentimento? Acho que ninguém teve Não, aqui ninguém teve Ah, ganhou um pirulito É, eu gosto do pirulito Obrigado Vou levar para a Ponta Grossa Glória a Deus Irmão, quando O irmão falou Sobre inveja no trabalho Eu creio que Se cada um De nós aqui Puxar um pouquinho Na memória Vai lembrar Vai lembrar Do que já aconteceu Por quê? Aquela chamada Inveja santa Exatamente Somos filhos de Deus Amém E o Senhor Sempre está Nos abençoando E eu sempre aprendi Na escola bíblica Dominical Que nós não Não devemos falar Que nós temos Um grande problema E sim falar Para aquele problema Olha, se cuida Que eu tenho Um grande Deus Diga para o problema Que você tem Um grande Deus Exatamente E ele vai resolver E quando a gente Leva isso Para o trabalho É As pessoas Ficam Ficam de boca aberta Puxa vida Mas olha o problema Que está na mão dele Olha o que ele está Passando com a equipe dele E ele está sorrindo E muitas vezes As pessoas não entendem O porquê E ficam olhando Ficam te julgando Ficam muitas vezes Tentando trabalhar Ao contrário Para que realmente Não dê certo Mas as pessoas esquecem Que a palavra negativa A gente já tem O que vier de positivo É louco Não já temos Exatamente É verdade Amém irmão Obrigado É por aí mesmo Alguém quer comentar Alguma coisa Você acha que inveja É pecado Que a gente não pode Ter inveja Quer dizer Se você passou O sentimento de inveja No coração Você já Está enrolado Todos nós temos Esse sentimento Acaba passando Nós somos de carne E ouço Deus conhece Não adianta querer se enganar Mas é aquilo Que a gente comentou No início Eu posso O sentimento Quer dizer Ele é contra mim O meu desejo É contra mim Cumpre a mim Dominá-lo Eu tenho que levar Aquele pensamento Aquele sentimento Cativo A Cristo Queria que você abrisse Aí em Gálatas Para a gente Entender um pouquinho Isso daí A diferença Dos filhos de Deus Para os filhos Do mundo Aqueles que não São filhos De Deus Porque é comum A gente ouvir Ah, todos somos Filhos de Deus Na verdade Nós somos criaturas Todos somos criaturas A condição de filhos Você encontra lá em João Capítulo 1 E todos E todos quantos O receberam Deu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus Então Deus trata filhos E criaturas Diferentes Então Gálatas Capítulo Gálatas Deixa eu encontrar aqui Ele trata Deste Deste assunto Que na verdade A inveja Também está aqui Gálatas Capítulo 5 Do verso 16 Em diante Ele fala Ele fala aqui Sobre a vida Pelo Espírito Você viver Pelo Espírito Pelo Espírito Santo Guiados Aqueles que são guiados Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Você recebeu a Cristo Quando você fez Aquele pacto com Jesus Você Ele Você entregou a sua vida Para Jesus Entregamos a vida a Ele Ele passou então A ser O Senhor da nossa vida Então eu não tenho mais direito Eu tenho Não tenho mais Não posso me dar o luxo De dizer Vou fazer isso Vou fazer aquilo Não Eu tenho que Ir para o meu Senhor Ele fala Senhor Estou querendo fazer isso Estou passando por esse problema Tenho que chegar para Ele E falar Então capítulo 5 Do verso 16 Em diante Diz assim Por isso Digo Vivam pelo Espírito E de modo nenhum Satisfarão os desejos da carne Pois a carne Deseja O que é contrário ao Espírito A carne A alma E o Espírito O que é contrário à carne Eles estão em conflito Um com o outro De modo que Vocês não fazem o que desejam Mas Se vocês são guiados Pelo Espírito São Não estão debaixo da lei Ora As obras da carne São São manifestas Que são Imoralidade sexual Impureza E libertinagem Idolatria E feitiçaria Ódio Discórdia Ciúmes Ira Egoísmo Dissensões Facções Inveja Embriaguez Orgias E coisas Semelhantes Eu os advirto Como antes Já os adverti Aqueles que Praticam essas coisas Não herdarão O reino de Deus Então o que ele quer dizer aqui Que Isso tudo são Os frutos da carne São as obras da carne Que todos nós Estamos sujeitos Nós que Somos de carne e osso A gente está A gente sai daqui E ali fora Você pode estar Alguma coisa pode estar Esperando você lá Para testar você Né E então a palavra diz Se você pelo espírito Você Mortificar Os feitos da carne Você viverá Amém A irmã Tati Que é um pirulito também Não Ela quer avisar Que já está quase acabando Está acabando já Amém Bom Então Alguém tem alguma Tem alguma colocação Alguém queria falar alguma coisa Tem alguma dúvida Depois você pode ver com calma Na sua casa Na sua revistinha Que fala da inveja na família Na sociedade Nós temos Vários exemplos aqui Né Do rei Acabe Que Que era um rei invejoso Nós temos aqui O O que a gente acabou de ler agora também Que O caso de Caim também Né E A inveja na sociedade Na família Na sociedade Na igreja Ela está em toda parte Né Na igreja A gente conhece Você conhece A história de Ananias e Safira Né Aquele casal Que Achou que Eles eram os tais Que davam a melhor oferta E tal E por aí aconteceu Por causa de uma inveja De alguém que fez Ofertou a Deus E por inveja E por inveja Eles acabaram morrendo Né Depois você pode acompanhar isso lá No livro de Atos Capítulo 4 Né E Na nossa sociedade A gente Está cansado de ver isso Né No nosso dia a dia É Você pode ler lá em primeiro reis Na revistinha tem Depois quem quiser Pode falar comigo Eu vou Vou providenciar pra você E na família Que O exemplo mais claro pra nós aqui Foi o de Caim Que é Em Gênesis No capítulo 4 Que Onde nós vimos isso Muito Muito claro Né Então a gente já está terminando Se alguém quiser colocar alguma coisa Se alguém tem algum pedido de oração E Nosso tempo é curto Já está acabando O Eliseu vai Só fazer uma 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 Interessante Sobre essa Essa questão de você poder dominar Né É interessante que O sentimento Ele existe No ser humano Igual A gente Negar que Ninguém Aqui nunca teve inveja É Não existe isso Né Você Algum momento da sua vida Você falou Meu Deus Né Ainda mais Eu acho que Quando a gente fala assim Poxa Eu sou cristão Aí o cara não é Não tem essa ideia Tipo assim Por que ele não eu Né Eu que sou O de Jesus Aqui e tal O cara não é O cara é virado Então as vezes a gente Vê que o sentimento existe Mas você não pode deixar isso Fazer parte da tua vida Você convém Que dominá-lo Então Até então Caim não havia pecado Né Quanto É Do ato Mas Aquele pecado dele Quer dizer Só tinha pecado No assunto Inveja E aí ele não conseguiu Dominar e fazer com que Segurasse a onda E não matasse o seu irmão Né Então chegou a cometer Um homicídio ali Por causa de não dominar O pecado que estava Entrando em seu coração Então é muito importante A gente Dominar essa questão do pecado Na nossa vida Né E ele permitiu Né Que o senhor O senhor Deu uma chance pra ele Falei assim Escuta o que está acontecendo Você está com o rosto triste Você está Pra baixo Muitas vezes o Espírito Santo Faz isso Você sente lá dentro Aqueles que a gente fala Que é o sexto sentido Você sentiu no coração Poxa Deu aquela alerta E a gente Mesmo assim ficou Queria convidar você Se porventura Entre nós Alguém que está Com algum Tem algum sentimento No seu coração Que está sentindo Se sentindo mal Com algum ressentimento De repente com algum irmão Até da igreja Algum parente Alguma coisa Se você quiser Nós podemos orar Sobre isso agora Você deve colocar isso Diante de Deus Porque A exemplo do que nós Já estudamos aqui Se a gente não colocar isso Para o Senhor Você sozinho Não vai conseguir vencer Então coloque diante de Deus Quaisquer sentimentos Que estejam Se passando No seu coração Para que você Receba a vitória do Senhor Amém Se você quiser Quem quiser oração Pode levantar a sua mão A gente Vai estar orando Nesse momento Alguém tem algum pedido De oração Para fazer Algum agradecimento Alguém quer Agradecer a Deus Por algum livramento Que recebeu Alguma bênção Se alguém tem algum motivo De Pois não irmão Amém 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 Vamos orar então Ô Rony Amém Amém Com certeza É vontade do Senhor E com certeza Os irmãos vão estar Se esforçando Queria que você estivesse Convidando aí Mais uma pessoa Mais um amigo Se você puder Estar aqui com a gente A partir das nove e meia No domingo que vem Vai ser uma bênção E E esse São assuntos Bem interessantes A gente vai Rever de novo Essa revista Porque muitos Não puderam participar E com certeza Vai ser uma bênção Para você Vamos orar então Para a gente terminar Vou passar Para a irmã Tatiana Pai querido Muito obrigado Senhor Por esses momentos Que passamos na tua casa Senhor Obrigado pela tua palavra Senhor Que ela possa estar Realmente Penetrando em nossos corações Senhor E nos transformando Senhor Que o Espírito Santo Esteja nos conscientizando Senhor Da necessidade De estarmos com a nossa vida Diante do Senhor Colocando Senhor Nas nossas vidas No teu altar Que o Espírito Santo Esteja nos orientando Senhor A vivermos Segundo a tua vontade Senhor Segundo a direção Do teu Espírito Pai Olha Senhor Por cada vida aqui Senhor Sonda Senhor A cada coração Como nós cantamos Aqui no início Senhor O Senhor conhece Todas as coisas Pai O Senhor nos sonda E nos conhece O Senhor sabe Quando a palavra Não chegou a boca ainda O Senhor já conhece Ela toda Pai Então Sonda cada um aqui Senhor De um modo particular Pai Olha Senhor Para cada coração Pai As dificuldades Que os meus irmãos Estão enfrentando Senhor Problemas na família Problemas no trabalho Senhor Se há Se há Se há algum sentimento Pai De destrutivo Senhor No coração Pai Que o inimigo Seja repreendido Pai Que ele não consiga Senhor No seu oportunismo Que ele não consiga Se utilizar Senhor Desta Desta situação Pai Mas que o Espírito Santo Esteja tratando Pai Deste problema Pai Que o meu irmão Que a minha irmã Possa Senhor Experimentar a alegria O gozo Senhor Da tua presença Da vitória Senhor Ajuda Senhor Ajuda-nos Nas nossas fraquezas Nas nossas limitações Oh Pai Olha Senhor Por aqueles que estão Passando por Problemas financeiros Problemas de enfermidades Pai Na família Oh Deus Tenha misericórdia Senhor De nós Ajuda-nos Senhor Queremos viver Uma vida Que agrada o Senhor Queremos não apenas Ser religiosos Senhor Mas queremos viver Uma vida Um evangelho genuíno Queremos que As pessoas lá fora Queiram Senhor Aquilo que nós temos Que o Senhor nos deu Pai querido Ajuda-nos Senhor Ó Deus Visita cada um aqui Pai querido Abençoa A tua igreja Abençoa Senhor Nossa semana Aqueles que Tem problemas aí Para resolver Pai Algum assunto Senhor Que está Incomodando Senhor Algo que está Travado Senhor Que parece que Não está dando certo Que Os teus filhos Senhor Não estão vendo Uma porta Não estão vendo Uma saída Senhor Mas tu Tens as Respostas Ó Pai Nós cremos Senhor Que tu Tens as Respostas Senhor Nós Acreditamos Senhor Que o Senhor Providencia tudo Para nós Que o Senhor É poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que tudo aquilo Que pedimos Ou pensamos Ó Pai Abençoa a escola Dominical A liderança Da tua igreja Senhor Que o Espírito Santo Esteja nos dando A direção Esteja orientando Nos Senhor Em todas as coisas Pai Em cada detalhe Aqui Pai querido Para que teu nome Seja honrado E glorificado Aqui neste lugar Pai É a nossa oração Agradecido No nome de Jesus Amém Eu espero Que cada um De vocês Esteja gostado De ter participado Nesta noite Da escola bíblica Dominical Neste horário Mas nós queremos Convidar a igreja Para que esteja Sempre presente Na escola bíblica Dominical Às 9h30 Da manhã Os domingos Da mesma forma Que foi aqui Hoje à noite Acontece Nos domingos Na parte da manhã É muito importante A tua presença Que você traga Os teus filhos Que benção é ver Todas as salas Hoje Nós tivemos Uma presença Excelente Em todas as salas E eu tenho certeza Que isso é para o crescimento Da igreja Que é para o nosso crescimento Nós conversamos E temos dito Que o nosso desejo É que cada membro Seja um aluno E que todos nós Sintamos o desejo De estar sempre Na escola bíblica Dominical Eu quero convidar a igreja A ficar de pé Nós vamos cantar o hino 162 E nós vamos estar assim Encerrando a nossa Escola bíblica Dominical Aqui na parte da noite E se você trouxe Teu dízimo E tua oferta Você pode estar Consagrando ao altar Do Senhor Nesse momento Bem de manhã Embora o céu sereno Vigia e sem cessar Vigia e sem orar 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 Do meio ao fim Vigia e sem orar Do meio ao fim Relembra as bênçãos Seu celeste amor E conta a Deus Prazeres e pesares Deixando em suas mãos a dor Nem de manhã, e sem cessar, vigia a Senhora E sem cessar, vigia a cada instante Que o inimigo ataca sem parar Só com Jesus, em comunhão constante É que o fiel vai triunfar Nem de manhã, e sem cessar, vigia a Senhora Vamos continuar em pé, pra gente cantar mais uma canção Essa canção diz assim Não importa o que eu sou, nem o que tem Diante do que o Senhor é pra mim Trago minhas vestes, a minha coroa E ofereço a Ti, Senhor Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho a coroa Né? Alguns já tem Não é coroa, assim, uma esposa O mais antigo Eu digo Eu digo assim Tá dando microfonia aqui, daí, querido Eu digo Aquilo que Aquele título que te deram Aquilo que as pessoas dizem que você é Aquilo que você Tem, às vezes, um carro Um serviço legal Aí você traz isso diante do Senhor e diz Não importa nada disso Porque o que importa realmente é nós termos o Senhor conosco O que importa é Diante da grandeza do Senhor Nós temos Crido que o nosso bem maior É o nosso Deus Não importa o que sou Nem o que tenho Diante do que Tu és Trago minhas vestes Minha coroa E ofereço a Ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos Teus pés Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Senhor Diga não importa Não importa o que sou Nem o que tenho Diante do que Tu és Trago minhas vestes Minha coroa E ofereço a Ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos Teus pés Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu te amo, eu te quero Eu te adoro Eu te amo, eu te quero Eu te adoro, eu te adoro Eu te amo, eu te quero Eu te adoro, eu te adoro Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Senhor Só que isso me odeia Que isso me odeia Não tenho outro bem além de Ti Eu te adoro a gente já está caminhando para o final depois eu vou dar as boas-vindas mas as boas-vindas serão também uma despedida mas antes de nós fazermos isso eu queria convidar a Tatinha para que venha aqui à frente e eu quero convidar o Wesley também para vir aqui à frente queridos irmãos que são missionários nossos do Projeto Vida, Tatinha é missionária da nossa igreja membro de nossa igreja Wesley é meio nosso é casado com a Tatinha mas ele é membro da Primeira Igreja Batista de Campo Mourão os dois se conheceram no Projeto Vida e estão ali atuando como missionários mas como a gente sempre dá essa oportunidade sempre que a Tatinha está aqui com a gente ela vai dar uma palavrinha à igreja e depois nós vamos estar orando em favor desse casal também, tão abençoado por Deus missionários que devem estar sempre no nosso coração devem ser sempre alvo de nossas orações todos aqueles que Deus chama para uma tarefa assim específica então dá essa tempo para a Tatinha dá essa palavra aos irmãos também Boa noite a todos na verdade é bem rapidinho eu quero dizer o meu muito obrigado porque desde 2009 essa igreja tem aceitado o desafio que Deus tem dado para a minha vida que é servir a Deus no campo missionário muitas vezes é difícil muitas vezes Deus nos surpreende e essa é a parte mais legal de servir a Deus mas eu quero dizer muito obrigada a todos vocês porque para você estar no campo missionário assim como para nós estarmos no reino de Deus nós precisamos de pessoas que nos apoiem pessoas que estejam junto e assim como eu sei que vocês estão aqui é porque tem pessoas que têm acolhido acolhido as suas necessidades então eu quero dizer muito obrigada a cada um de vocês quem ainda não me conhece nós vamos tentar estreitar os laços para a gente se conhecer eu sei que tem bastante pessoas aí novas e a gente vai tentar passar mais informações do que o Projeto Vida tem feito lá na vila, lá em Curitiba certo? então que Deus continue abençoando essa igreja e que nós possamos ter bons momentos ainda juntos amém? vamos então orar irmãos em favor deles Senhor Deus eu quero pedir de uma maneira muito especial em favor do Wesley e também da Tatinha pessoas escolhidas pelo Senhor para uma obra específica para um trabalho específico e eu sei que missões estão no coração deles eles não se veem fazendo outra coisa a não ser abençoando vidas no campo missionário na obra que o Senhor colocou em suas mãos para realizar eles fazem viagens eles tem todo aquele trabalho que o Senhor sabe nossa igreja conhece Tatinha tem um trabalho ali no Projovem ó Pai amado tudo isso colocamos diante do Senhor bem como também não não o eu